Esse time só tem ralagem contra a gente, cara! Meu Deus! Ai, que tristeza! Ai, separar a dupla, Splash, foda-se! Ai, meu Deus, a inimiga acabou! Fico muito triste! Meu Deus! Eu não acredito que acabou! Pô, não aguento mais, cara. Vamos lá, 20 minutos de icônicas comemorações. Vamos ver esse baita vídeo aqui da NBA. Lebron, James! Já começa com ele. Essa é a brava dele, tá? Essa não dá pra fazer sempre, não. Cara, esse vídeo do Stephen Curry fazendo, chutando e virando, assim, é uma loucura. Cara, o Grizzly's looking to run, 3x2, if they hurry, Moran, a hesitação move... Já morando! O Figueroa's it in! Holy cow! What a play by Moran! It looked like he wanted to dunk it! Switched into a Figueroa in midair! The Grizzly's their largest lead of the night as he hits the Grinny! O famoso Grinny, né? Pô, o Ashbrook fazer isso meio que fora do prime dele é me pega, né? Saudade do prime do Ashbrook. Essa é uma das mais bravas que tem, até os dias de hoje da NBA. Essa aí é uma das melhores. Ice! Não, essa é uma das melhores. Pô, alguém aqui é contra? Alguém não acha essa pica? Essa é muito pica, pô. Essa é muito pica, pô. Ice! Gelo nas minhas veias, mano. Suído! Ornickson McCurry. Olha só, olha só. Olha só! He makes... Unbelievable! Fournier on Durant, gotta like this match-up if you're Brooklyn. Raises some open and knocks it home. It's nothing but net. This, this too little? You're tiny. This close. You're too tiny. You're too tiny, Evan. I gotta get a look at this one. Essa é... É essa, não é? Essa andada dele. Porra, essa andada dele. Caralho, você tem como uma andada ser muito... Olha isso, moleque. Aura! Ele é pica. Caralho, ele é muito foda. Ele é... Porra, que velhote, cara. O LeBron Day tá chegando, hein? Não percam. O LeBron Day tá chegando. Tá chegando, LeBron Day. Dele, tá? Colby! Colby! Puts it in! Colby Bryan from downtown! And the Lakers regain the lead! Cara, e eu sempre falei essa parada, mano. Eu sou muito a favor dos esportistas terem... Olha o Evan Turner ali, velho. Os esportistas terem comemorações especiais. E aí? Carmelo Wayne, Tony! O quê? E cozinhe, e cozinhe, e cozinhe. Ah, não! O tempo. O Daniel Tais, olha lá. Contra o Brasil, é o Leão! Contra o Brasil, é o Leão! O Daniel Tais, olha lá. Não chega a ser uma demoração icônica só, né? O velhote. Porra! Porra, essa aí pro caralho, mano. E aí eu peço desculpa de novo, quem tá no YouTube, família amiga aí. Nós temos aí uma audiência feminina que tá crescendo. E eu tenho até que tomar cuidado, mas, pô... De quantos centímetros estamos falando aqui pro cara se colocar uma coroa, irmão? Pô, é aí que eu te falo, tá ligado? Porque, tipo assim... O maluco com... Pô, adolescente escreveu nas costas. Tatuou nas costas que ele era o escolhido. E aí, então, fica 20 anos se chamando de King James. E se coloca uma coroa. De quantos centímetros a gente tá falando, pô? Porra! Pô, tá ligado? Então, do respeito aí, a nossa audiência feminina que tá crescendo, que eu sei que tem meninas aí, inclusive, né? Duas... Duas não, uma, pelo menos, ganhou o nosso sorteio recentemente. Pô, mano. Não tem como o cara fazer uma comemoração se colocando uma coroa de rei, gente. Pô, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa é muito foda também, Triang. Tipo assim. Ah, essa é muito pica. Ah, achei que fosse a do Superman. Entrei no grupo hoje por causa do grupo do WhatsApp. Aquilo ali é uma resenha do caralho. Pô, o grupo é muito foda. E é meio clichê falar que é uma família muito... Pô, mas ali, pô, é muita resenha, mano. Vocês acham que eu não leio, mas eu leio, beleza? Meu Deus, que rodoroso. Como é que é essa aí dele? Mano, ele tem potencial. Rockababy. Cadê a taça, Jimmy Butler? Hein? Cadê o título, Jimmy Butler? Filho da puta! Cadê o título, Jimmy Butler? Eu fico triste! Eu fico triste! E aí, Jimmy Butler? Cadê a taça? Vai tomar no c... E aí? E aí, Jimmy Butler? O fico, Felipe! Aí, eu não passei. Porra! Não tem nada no vídeo pra me divertir, doutor. Porra. Oh! Mutombo! Ah, não! Ei, 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 ei! Ah, não! Esse aí é o bloco do bloco de morte. Liberou pra ser. Nossa! Nossa! Moleque, eu tinha esquecido desse Uncle Break, mano. Paulo que desmontou o Steven Adams, moleque. Nossa Senhora! Moleque, esse Uncle Break foi bonito pra caralho! Que isso, moleque! Moleque, desmontou do Steven Adams, mano. Tiraram da tomada, mano, do computador do cara. Ficou bizarro. Meu Deus do céu. Essa camisa do Denver é bonita, hein? Olha o Caio Curma. Caio Curma tem vaga no gigante. Esse Brookler era respeitado. Ice! A jarara... John Wall, mano. The real baller. Do inglês, verdadeiro baller. E aí, Franklin. Pô, ele não tem uma icônica, né? O Yannis. Pô, quem lembra quando o Ben Simmons era bom, mano? A gente vai ver um mix do Ben Simmons depois. O que que aconteceu com o Ben Simmons, mano? Essa é foda. Mano, o Clay Thompson, ele levou pro coração infinito. Pô, essa camisa do New York aqui é feia demais, gente. O Baby Kyrie. Jogando... Caralho, ao estado dos novatos, mano. Oh, não! Oh, não! Moleque, peraí, rapidão. Caralho, essa classe aqui, moleque. É, Rising Star, mano. Clay Thompson, Isaiah Thomas, Tristan Thompson, Bradley Bill, Vucevic, Damian Lillard. Caralho, filho. A gente tá falando aqui... Como é que é o nome daquele maluco? Caralho, esqueci o moleque do Golden State, mano. Esse aqui é o Kimball Walker? Kimball Walker aqui? Caralho, filho. Brincadeira. Não chega a ser também, caralho. Nossa, quantas estrelas. Mano, tem uma galera maneira aqui. Harrison Barnes, né? Ele mesmo. Isaiah Thomas, Isaiah Thomas aqui em Sacramento. Ele mesmo. Brandon Knight, né? Um dos jogadores que mais sofreu na história da NBA. Pra quem não sabe, né? Esse cara, ele... Porra, deve ter algum vídeo no YouTube só de mix de dribles e enterrada que esse cara tomou. Porque, pra quem não lembra, ele era o jogador envolvido nessa pérola aqui, ó. Nossa Senhora. O mesmo jogador que acabou de ser driblado pelo Kyrie. Quase. Cara, que que ele... Caralho, mano. Aqui é foda. E aí, eu já falei essa barra, mas eu vou repetir. Eu olho pro 2K e, às vezes, quando eu vejo que o 2K puxa uma animação pra você entrar no drible e na enterrada, eu falo lá. Ah, 2K. Eu nem apertei nada. Como é que eu entrei na animação? A vida real acontece a mesma coisa, mano. Tu pensa. Caralho, por que que esse cara foi nessa bola, mano? Foda. O cara foi puxado, filho. O cara foi puxado pra animação. Não tem como. Aquela Brad debut, Clay Thompson, Lillard. É o Campbell Walker ali. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! E dá risada. Baby Kyrie... Pssst... 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 Ah... 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 A reação do Triângulo, a reação do Triângulo é muito foda. É muito maneiro, mano, a reação do Triângulo. Que saudade, mano. Que saudade dos Amorãs jogando. É inegável que eu tô com saudade. Caralho, o Gobert não enterrar essa bola ali agora é uma loucura, né? Que? Tem que enterrar, mano. Essa bondejinha palmolio não pode ir. E dança, e dança. E dança. Sabe que aí o Chris Poe já tava puto, né? O Houston tava puto já com o Golden State. Você te viu ontem, né? Essa risada aqui do Stephen Curry, mas você pode saber. Tá ligado? Eu não lembro nem que eu não fui isso aqui. Não sei como terminou, mas você pode saber que tem de volta. Pode saber que tem de volta. É inegável. Porque ele é isso aí. Mal caráter de primeira. Esse tal de Stephen Curry. A boquinha dele de... Bom. Teve legal? Claro que teve. Gary Smith, New York Mix, baby. Olha isso aí, cara. Olha isso aí que esse cara faz, cara. Não pode, gente. Porra, isso, cara. Tá errado isso, cara. Tá errado isso, cara. Acho que isso tá errado. 81 a 47. Aí tem os Chicago Bulls aí, Jordan. Aí tem a cultura aí, ó. Jeremy Lee? Nick Young. Nessa época o Lakers era respeitado. Caralho, que ódio, cara. Meu Deus, não se aposenta nunca. Meu Deus do céu. Ai, pelo amor de Deus, se aposenta, se aposenta. Pelo amor de Deus, se aposenta. Chega, chega, chega. Pelo amor de Deus. Caralho. Não aguento mais. Não aguento mais. Se aposenta. Se aposenta. Porém. Olha só. Faloui. O quê? Ficou o distanciamento social? Carmelo Anthony! Caralho, o Carmelo jogou com o Pozinhos, eu nem lembrava disso, mano. Olha o Spike Lee. Vamos ouvir isso aí. Dormiu, botou pra dormir meu neném. E aí, Cequilio? Bad shot. Lillard, long range 3. E... Ele é bom! Ele é bom! Até passar! Cara, quem dá tchau assim, cara? Quem dá tchau assim, cara? Esse esquisito! O filme de hoje é a hora do Rush 2, mano. Que é o melhor, né? Pô, eu só reparei meio tarde, que enquanto acontecia eu não tinha reparado direito disso. Eu tenho certeza que quase todo... Caralho, essa é pica! Cara, vai jogando... Porra, cara! Tá jogando com criança, mano! Olha só o que é um absurdo, né? Cara, só agora eu reparei depois de já ter meio que acabado a carreira do homem, né? Todo respeito aí, claro. Que o Westbrook era um deboche, né, mano? O Westbrook era debochado, né, mano? Tudo bem? Ah! Cara pontuando em cima do Jeff Green comemorando. Não tem nem vergonha. Tem nem vergonha. Puta que pariu! Tudo bem que também essas paradas do Westbrook também colocou ele em muitos buracos, né? O buraco que... Ai, 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 ai... Cara, se eu fosse o Stephen Curry Eu ia ser muito chato Acabei de pensar aqui, o Seckini Se eu fosse o Stephen Curry Com essa precisão, eu ia ser Muito chato Até por isso que Deus não dá asa cobra Nossa, eu ia ser muito chato O que eu ia ser insuportável É um absurdo Esse time só tem raiz contra a gente, cara Meu Deus Ai, que tristeza Ai, separar a dupla Splash, foda-se Ai, meu Deus Acabou Fica um pouco triste Meu Deus Eu não acredito que acabou Vai tomar no cu, cara Não aguento mais Depois me perguntam, né Depois me... Ih Nossa O All-Star Láudio Marcos Caralho, moleque Caralho, moleque E aí, gente Rapaziada Tá chegando ao fim Rapaziada A gente tá falando de um aninho, galera Tá acabando, galera Quem viu, viu, hein Tá acabando, galera Acabando, não é brincadeira Terry Rousia Terry Rousia Jason Terry Terry Rousia Terry Rousia Acho que nem jogou no Dallas Jogou? Ah, esse foi o Dallas Que botou o pequeno da Flórida Pra mamar, né Cara, esse dia nós vimos os vídeos do... E se diverte E se diverte Jogando basquete Se diverte John Waiters Miami Legends Dredd it Dredd it Dredd it Bang! 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 Drew Holliday, Boston Legends. Essa olhadinha do... Essa olhada aí do Yanis. Essa aí, o filho. Eu acabei de pôr. Eu acabei de pôr. Eu acabei de pôr. Ele vai fazer. A palhaçada desse barbudo. Olha o nenê ali, mano. Ah, gente, chega. Ah, cara, não tem gol isso aqui, cara. Que palhaçada é essa, hein? Pô, o que é isso aí, cara? Quem não percebeu, né, cara? Com a magia do replay, vou botar novamente. Preste atenção, cara. Preste atenção aí, cara. Luke Cornet! Porra, essa coroa, seu filho que mal colocou. E aí, Kyrie, pode falar ou tá sendo macetado nas finais? Hein, seu filho da... O cara de monitizou. Ele está ouvindo isso da população, quem sabe algumas coisas que ele está ouvindo. E depois desse, esse foi... É tão bonito. O cara de monitizou. O cara de monitizou. Respeito o meu terra planilha. Detruth! Block clean? Mas eles estão protegidos, viu? É duro. O basquete é duro. O basquete fora do eixo é muito complicado. O basquete fora do eixo é muito complicado.